Olá, Família Atitude, eu sou o Wilkley e estou mais uma vez aqui com vocês no podcast da Família Atitude. Hoje eu estou com uma presença especial aqui da minha musa, minha digníssima, minha ilustríssima esposa, Monique. Nós somos casados para sempre. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Casados para sempre. E somos pais para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique, que são as nossas bênçãos e, em breve, vovôs da Maria Alina, que está chegando em dezembro. Ah, que legal. Venham a bênção e a princesa na nossa vida. E hoje eu estou com um casal muito especial, que faz parte do Ministério da Família. Estou aqui com o doutor Roberto Moisés e a Jaqueline. A gente chama de Jaque, mas Jaqueline, dá o seu sobrenome e se apresente. Doutor, fica à vontade, Roberto. Fica à vontade para a galera. Bolão, gente. Muito bom, né? Eu acho que nós somos privilegiados de verdade. Primeiro porque eu faço parte da história desse casal. Eu sou testemunha. Fez o casamento dele. Sou honrado. Eu sou o privilegiado nisso, na verdade, né? Pois bem, eu sou Roberto Moisés, juiz de paz da 12ª RCPN Barra da Tijuca. Eu sou o primeiro suplente nesse cartório. Já fui titular do tanque também, quando era uma circunscrição maior, hoje menor. Mas eu sou mais importante do que o lugar e o que eu ocupo. Eu sou esposo da Jaqueline Moisés. Sou casado para sempre há 36 anos. Não posso errar. 46 que a gente vive juntos. É um privilégio para mim desfrutar dessa sua companhia. E espero que ainda aos 98 eu esteja dando com a mesma consciência o testemunho. Se eu lembrar... Bom, sou paz para toda a vida. Vovô para toda a vida seis vezes. Então, assim, é um privilégio muito grande. Não só pelo que a gente tem desfrutado como casal, pelo que a gente tem aprendido e pelo que a gente pode servir no ambiente que a gente está. Senhoras e Deus. Isso não pode faltar, né? Não. Indo casados para sempre. Eu sou a Jaqueline Moisés. Paz para toda a vida de Estefane Moisés e Rodrigo Moisés. Cada um tem três filhos, então nós temos seis netos. Nossa. De 16 a dois anos de idade. Fábricas fechadas esperando os nossos bisnetos. É, mais ou menos isso. Nós estamos à frente do Aliança de Atitude, que é um projeto que nasceu no coração do Senhor. A partir do momento que nós viemos para essa igreja e o pastor Josué nos recebeu, dizendo que nós éramos bem-vindos e que nós poderíamos atuar junto à família. Amém. Uma vez que nós já ministrávamos casados para sempre há alguns anos. Nós somos de formação acadêmica, nós somos terapeutas familiares. Já atuamos nisso também há mais de 20 anos. Atuamos com famílias há mais de 20 anos. E nesse interim, há 12 anos atrás, o Roberto foi colocado como juiz de pais na Barra. Então, coincidiu com aquilo que nós já fazíamos. Quando ele foi chamado, nós já fazíamos casamentos coletivos, casamentos do pessoal do Casados para Sempre, que entrava no curso e não era casado. O ofício já existia, né? Vocês só oficializaram, no caso. Porque passou a ser oficial, né? Isso. Já trabalhava com tudo isso. Apenas oficializou. É, sempre estávamos envolvidos com a família. No princípio, mais com a parte de resolução de problemas, né? De socorro, SOS, de vou embora. Aquela barra, vem aqui me ajudar, senão eu vou embora. E depois, Deus nos deu, depois de, acho que uns 10 anos, né? Mais ou menos. Eu não sou boa com data, não, tá, gente? É eu? Aproximadamente, assim. Assim, aí, que a gente já trabalhava, já trabalhávamos com isso, Deus nos deu o refrigério de entrar no princípio, né? Que é entrar com a bênção geracional, entrar com a bênção do Senhor, mesmo quanto juiz, mesmo o Estado sendo laico, né? Deus deu ao Roberto a expertise de usar 1 Coríntios 13, que para quem não é cristão, é uma música. Mas fala de Deus sem usar a palavra Deus. Então, assim, com essa estratégia, dessa forma, nós fomos nos colocando através do casamento. Como nós fomos muito bem recebidos pelo pastor Josué, ele falou que nós teríamos a possibilidade de estar trabalhando nisso. E aí, nós continuamos tendo célula, nós somos da visão celular já há mais de 20 anos. Continuamos nesse caminhar e Deus me deu esse projeto, né? Sentou, Espírito Santo me deu mesmo, porque eu não teria capacidade, nem pensaria numa coisa tão grande, muito menos numa igreja tão enorme. E mais lindo ainda é que ele é feito não só para os membros da igreja, né? Não só para os membros da igreja local, mas para qualquer pessoa que nos procure. E sendo crente ou não, né? Que é o mais importante. Sendo cristão ou não. Esse projeto, ele é aberto, né? É. Para a pessoa que é convertida, que não é convertida, que é simpatizante, o que alguém indicou, né? Mas, assim, o que é interessante nisso é vocês falarem que o ministério de vocês já existe há mais de 20 anos. O ministério não aconteceu agora, né? É verdade. O Espírito Santo lapidou, ele trouxe vocês, chamou Jaqueline, vem cá, que eu preciso que você coloque isso de uma maneira mais pautada, mais bem elucidada para que alcance o maior número de pessoas, né? E eu vejo, assim, que é bênção o que vocês fazem. Porque como o doutor Roberto aqui, nosso irmão Roberto... É aí, agora melhorou. Agora sim. Que nos casou, que foi, assim, uma grata surpresa e coincidência. Nós casamos no civil no dia 20 de fevereiro de 2013, lá no cartório da Barra. Isso, isso mesmo. E aí, eu lembro que ele estava lá ministrando, né? Com essa sabedoria, utilizando o conhecimento milenar, que é a palavra de Deus. Verdade, é. E as pessoas, quando, né? O Tiago Brunet usa isso no Café com o Brunet, que é o podcast dele, e a gente tem que dar a César o que é de César, né? Porque a gente dá a Deus o que é de Deus e César o que é de César. Verdade. E ele utiliza dessa ferramenta muita... Sabedoria. Sabedoria, que é... Eu venho falar aqui de uma sabedoria milenar. É verdade. E o que você faz, Roberto, é nada mais, nada menos que utilizar dessa sabedoria milenar, dando palavras abençoadas num local civil, onde você não falou de religião em momento algum. E nós, como cristãos, quando tivemos lá recebendo essa palavra, entendemos que era um cristão que estava dando essa palavra. E o nosso padrinho, né? E a nossa madrinha, que são bênção, que é o Lúcio e a Naila, o Lúcio foi meu professor de seminário. E a gente convidou ele pra ser o padrinho. Ele foi meu professor do Casados, me jogou no seminário, né? Ele não me chamou, ele me jogou. Vai pro seminário, que isso é muito curioso. E eu fui, e eles foram convidados pra ser nossos padrinhos de casamento. Ele falou assim, a primeira coisa que ele falou, ele... Esse cara é crente. Falou assim mesmo, é um homem de Deus. É muito engraçado que às vezes perguntavam assim, é um homem de Deus. Ele é pastor, ele é padrinho. Esse padrinho é da onde? E aí foi isso. Ele falou assim, ó. Mas ele pode até não ser pastor, mas é homem de Deus. Ele falou ali com muita propriedade e prioridade do que ele tá falando, eu tenho certeza. E aí, grata surpresa que anos depois nós não éramos aqui da Atitude, né? Munique tinha sido um período, né? Nós fomos pra uma outra denominação, que é da Vitória em Cristo. Passamos lá um período, foi onde eu me converti. Enfim, foi ordenada de ácono, congreguei lá muitos anos. E viemos pra cá através dos nossos filhos, porque começaram a congregar nas células e começaram a se apaixonar também pela visão celular. E a gente teve um entendimento que a gente tinha que estar junto com os nossos filhos, acompanhando. E o pastor Josué, de pronto, recebeu a gente aqui. Foi bênção, né? Recebeu, abraçou. Isso aí faz a diferença. E, sabe, vocês vão ser bênção. Se inteira lá no Ministério da Família, eu tenho certeza que vocês vão ser bênção ali. E já foi falando, né? E profetizando, procura o fulano. E nós fizemos o crawl aqui. Nós tínhamos acabado de fazer o crawl antes de vir pra cá, porque começamos aqui através do crawl. E começamos a frequentar a igreja, porque os meninos estavam frequentando célula. E aí nos desligamos na bênção, debaixo da bênção, do pastor da igreja que nós estávamos. Viemos pra cá e entramos no Ministério da Família. E aí, a gente, naquela situação de ministro, no ministro, ficamos só com célula. Estamos um dia numa reunião de casados para sempre. O que a gente encontra? Doutor Roberto, Moisés. Falei, sabia que tu me casou? Aí ele, é mesmo, qual foi a data? Jack, vem cá, vem cá, vem cá. Faz a foto aqui. Eu tenho essa foto lá. Vem cá, faz a foto aqui. Vamos falar. Quando é que foi? Qual é o Instagram? Tem que marcar no meu Instagram. É por aí. E aí eu falei, caramba, cara, como é que Deus, né? É que Deus une propósito, né? Deus faz na nossa vida, né? Eu tenho a maior curiosidade de saber quantos membros daqui o Roberto casou, porque vira e mexe, eles abraçam. É, nesse domingo agora, eu, em outra denominação, orei muito por um rapaz, que era irmão de uma das meninas da interseção. Um belo dia, eu fui convidada para fazer o casamento, tive entrevista com os dois, mas eu nunca tinha visto esse rapaz. O casamento dele eu realizei e Deus usou, me permitiu falar que um dia eu estaria com eles. Quando foi nesse domingo, é muito emocionante, a esposa dele encontrou o Roberto no espaço ali da inscrição. E eles estão aqui. É, sim. Eles se converteram depois do casamento e falou, Jaque, naquele dia você foi minha celebrante. E você não estava como uma pastora. Agora eu quero participar do projeto Aliança de Atitude, você me abençoando como pastora. Eu falei, mas você foi abençoada a ela, só que agora eu vou ter consciência. Amém. Glória a Deus. Então, a gente tem um privilégio que, às vezes, as pessoas não sabem, mas que faz total diferença. Porque a gente sabe espiritualmente o que a gente está fazendo na hora da cerimônia. Que é iniciando um novo ciclo, um novo projeto. E, assim, é isso que você falou, tem acontecido. E eu tenho maior curiosidade. Porque, vira e mexe, a gente está no culto ou quando ele vai lá fazer a parte de, como é que chama? Deu coletizinho preto? De integração. É, lembrar que a gente só tem dois anos, três, né? Que vai fazer de atitude. Então, tem nomes que confundem com outros lugares. Aí, quando vê ele lá na frente, ele fala assim, o senhor me casou. Então, eu queria ter... Eu tenho esta curiosidade, saber quantos ele já casou daqui. Eu acredito que seja um número bem grande. Bem representativo, até porque a atitude é muito grande. Nós somos daqui da Barra. Com 27 mil membros no total. Só aqui da Barra, se eu não me engano, se eu não me engano, são 14 a 15 mil pessoas. Só Barra. É. Uma igreja local com 14, 15 mil pessoas. Eu fiz um total de 6 mil casamentos nesses 12 anos, né? Aqui pela região da Barra. Pela região, é só a nossa circunscreção mesmo. Então, assim, quantos que são membros? É. Que podem ter participado, é muito. É verdade. Mas vamos lá. Então, vocês já há 20 anos vêm trabalhando com um projeto de família, né? Isso. Casados para sempre, vocês são líderes, né? Somos. Sim. É o curso que vocês sempre ministraram. Primeiro ano que nós não ministramos nenhuma turma por causa do projeto Aliança de Ano. Porque o projeto é bem corrido, bem intenso, né? Não é nem questão de só corrido, mas ele é muito intenso. Eu vi o trabalhão que vocês tiveram. No primeiro que vocês fizeram foi algo punk, né? Isso. Fizemos o primeiro agora que você realizou no dia 18 de maio. Nós sentamos com o Josiel no dia 7 de dezembro. Não vou esquecer nunca, porque a gente tentou marcar durante seis meses para sentar. Só que a agenda do Josiel é mais liberada no final de semana e do Roberto é quando ele está mais ocupado, que ele está realizando os casamentos. Aí ele ligou para a gente e a gente conseguiu marcar no dia 7 de dezembro. Era aniversário dele, a gente desmarcou a comemoração das crianças. Aniversário do Roberto? É. Uma tia que faz dia 7 de dezembro também. Aí marcamos, mas não falamos nada para ele. Aí o Roberto, vamos? Eu falei, vamos. Estou ligando para desmarcar com os filhos, com os netos. A gente almoça, faz alguma coisa depois. E fomos falar. Então, eu não vou esquecer essa data só por causa disso. Sentamos e eu passei o projeto para ele. a ideia do projeto, depois passei escrito, né? E, se você me permite, o projeto tem três fases. Deve. Permite. Aqui você está à vontade. Aqui é para explicar. O público precisa saber desse projeto lindo. O projeto tem três fases. É o de captação, instrução e realização, cerimônia. O que acontece? Na primeira fase, a gente capta os casais. É quando a gente abre um formulário do Google para que a pessoa se inscreva, né? E diga qual é a necessidade dela. É importante saber que a nossa ideia não é um casamento comunitário somente. É um casamento coletivo. Qual a diferença disso? O casamento coletivo, ele vai juntar pessoas. Isso não quer dizer que eu tenha que ter uma determinada classe econômica, financeira ou religiosa para fazê-lo. Então, como você falou, pode ser crente ou não cristão, desde que queira realizar o ato civil e queira receber a bênção pastoral. Essa primeira captação é para isso, para a gente juntar essas pessoas. E quem pode, paga o seu civil. Quem não pode, é instruído para fazer o seu pedido de hipossuficiência e fazer isso de forma gratuita. Essa parte do civil fica toda com o Roberto. Há uma instrução, Roberto e a doutora Simone, que é uma advogada voluntária também, que está junto com a gente. E ela é daqui da igreja ou é da igreja também? Ela é mãe do pastor de Vargem Grande. Ah, do pastor... Felipe, não. Não. É? É o casamento. É que eu chamo ele... Felipe Braz. Isso, é o Braz. É o Braz. Isso. O Braz de surfista. A gente só conhece o Braz. Então, eu conheço ele como Jesus. Eu falo... Eu chamo ela de... Eu falo para ela assim... Mãe de Jesus. Gente, a mãe de Jesus vai trabalhar comigo. Felipe é benção, pastor. Ela fala, eu não sou Maria. Então, aí os dois fazem toda essa parte do civil, né? Da instrução do civil. O casal que já é casado no civil, que foi no cartório e fez tudinho, ele pode participar. Do projeto também, para receber a bênção, né? E como eu falei, como terapeutas sistêmicos, familiares, nós sabemos o quanto isso, às vezes, impede de se concretizar no intelecto e no inconsciente da pessoa, que ele está casado. O rito, né? O ritual. Como Jesus fez o milagre no casamento. Foi o primeiro milagre dele. Ele sabe dessa importância. A gente vê, né? E isso é falado até na instrução, que é a segunda fase, depois que a gente capta. Isso é passado para os casais. A gente instrui ele sobre isso. Que Jesus entra num casamento, faz o primeiro milagre e ele não aparece. Quando vai perguntar e dar crédito para o vinho bom, que é a alegria, que é o gozo, que é a satisfação, que é aquilo que a palavra diz, né? Se vai casar, a casa e faz tua mulher feliz durante um ano, depois tu vai para a guerra. Então, a gente vai falando, passando todas as informações. Então, mesmo que eu não seja cristão, mas a queira a bênção, vai passar por essa instrução. Essa instrução é feita em três encontros, pré, antes, né? Da cerimônia. E a gente vai passando a importância, por que que se casa, por que que precisa ter o entendimento e arrependimento das outras relações que já foram feitas. O como Deus entra nesse processo, fazendo uma cisão, né? Nessa decisão de você escolher o seu cônjuge, como Deus entra. E quando há a bênção pastoral, que Deus não está ali só administrando e observando. Uma vez que todos nós estamos na palma da mão de Deus, o cristão e não cristão, o casado e não casado, está no mesmo lugar. Verdade. Eu passo essa analogia. Mas, quando você faz, como você mesmo falou, quando você dá acesso ao que é de César, que é o civil. Porque a nossa lei determina, sim, existem outras leis, né? Mas, nossa lei aqui, para nós brasileiros, determina que você esteja casado num cartório, que você tenha isso registrado. Que você tenha conhecido como um casamento, se não é verdade. Isso. É onde a gente explica também sobre a união estável. Qual é o seu estado civil? Solteiro, então, você não é casado. Não tem como, né? Então, a gente passa essas explicações, essa parte jurídica mais o Roberto explica e explica para eles. E vamos dar a Deus o que é de Deus, né? E explicamos como é realizado o casamento, que é através do rompimento do imen pela aliança matrimonial, que se dá ali e não vai ser cidadã na festa na frente do pastor. Na realidade, para Deus, o casamento é uma aliança. E como uma aliança, ele precisa de um pacto de sangue e é feito através disso. É como nos cursos, né? No casados, quando a gente explica na aliança, a gente fala justamente disso, do qual é o real significado da aliança. A primeira aliança é com Deus. E com Deus, quando é feita a aliança, porque o homem, na antiguidade, né? Era feita a aliança como? Através do corte do prepúcio, né? O homem não tinha, na antiguidade, como provar que ele era puro na virgindade, porque ele já era feito uma aliança ali com Deus. E a mulher tinha como provar, através da virgindade, do quê? Do sangue, do rompimento, através da relação sexual. Então, ficava um lençol branco que era obrigado a colocar por lá de fora para provar para os familiares. Verdade, é verdade. Realmente, aquela mulher que foi dada para aquele homem, ela realmente era virgem. Então, aquela aliança que foi feita entre os pais antes, ela foi cumprida ali no ato consumado. Se não acontecesse, existia a lei da época, aquilo tudo. E no homem, a aliança dele, primeiro, é no coração. Porque o homem tem como mentir para a mulher. A mulher não tem como mentir para o homem, se ela é virgem ou não. A hombridade. Aí é que está, né? Olha a hombridade falando. A dignidade sexual, a gente ministra o curso sobre isso. E vai mostrar, porque faz uma aliança. E aí você está, é no teu coração, é a tua palavra. Porque a palavra do homem, ela tem peso. E é importante o que vocês estão fazendo. Estão mostrando para eles, olha, já que aconteceu da forma errada, vocês têm que voltar essa pureza no coração. Tem que haver o arrependimento das relações passadas, quebrando todo esse elo que vocês têm, esses laços de alma, que gera um laço, porque sangue é o quê? Transformando a mente, né? É, é, é. Quando eu transformo a minha mente, eu consigo o bom, perfeito e agradável. Está lá. Romanos 12. Romanos. Então, assim, o que a gente tenta passar nessa segunda fase do projeto? Uma instrução que leve aqueles que ainda não estão fazendo os cursos da família a querer fazer depois dessa celebração. Então, é feito uma... O conteúdo que é passado, ele se embasa biblicamente no conteúdo selecionado já do família, do... Nosso ministério. Do ministério da família. Não tem nada diferente disso. Nós estamos em fase de organizar isso como material pedagógico. Sim, muito legal. Para que não precise ser Jaqueline e Roberto ministrando, mas que possa ser... Isso possa ser multiplicado de forma saudável, né? Como vai ser feito agora o lançamento do projeto também da igreja, como funciona a visão celular, né? Vai ser no próximo Visio, pelo que eu estou caminhando. Para que isso seja uma coisa formatada de forma a você, qualquer membro do Ministério de Família, possa ministrar. Ah, eu tenho uma pessoa que vai casar, mas ela não vai participar do projeto Aliança de Atitude. Ela vai ter esse conteúdo de instrução do que é o casamento perante a Bíblia. Perante a visão não... Como eu falei, né? Nós temos vários casais nesse semestre. Nós tivemos, em maio, 24 casais contraindo o matrimônio. Foram 24. Foram 24. Nós tivemos 19 aqui, né? Na igreja e os outros demais num clube. Nesse semestre, a gente vai fazer só o da igreja, né? Só aqui no tempo. E nós já temos 20 pessoas... 20 casais. 20 casais comprometidos em fazer, mas ainda estão em processo de papelada. Alguns já são casados no civil. Então, voltando, essa instrução tem que ser algo que dê sede e fome para que eles continuem investindo no conhecimento do que é ter uma família. Porque a gente vem com uma bagagem muito grande, né? Eu estou fazendo a Flor da Pele com a Gilce agora, que é um curso que vai bombar no próximo semestre. Você está fazendo com a Bete. Está fazendo com a Bete? Eu estou fazendo com a Gilce e com a Bete às terças-feiras. Assim, estou como líder em treinamento. Minha área, né? É justamente a área que você trabalha, né? Eu sou pós-graduada em sexualidade humana e falo muito sobre isso, né? E aí ela me puxou. Benção. Vamos lá, é tanta coisa, né? Esse ministério é uma benção. É uma benção. A gente devia ter começado uma hora antes. Então, a instrução vai fomentar essa fome e sede do conhecer para o casal para que ele possa buscar mais conteúdo depois da celebração. Agora, elas estão pensando em vestido de noiva. Estão realizando sonhos. Sonhos. Sonhos de toda mulher. É verdade. A terceira fase, se a gente se preocupa na celebração, além do que é mais importante, que é receber a benção sacerdotal, porque isso precisa existir, né? Isso faz parte, não é um rito, mas é um sacramento, isso é bíblico, de que haja um sacerdote, alguém que junte as duas famílias. A celebração será feita, mas a gente deu total apoio para que elas vivenciassem isso. Esse momento. Esse momento de experimentar o vestido, de fazer esse ritual. Eu deixo de ser só eu para me ataviar, para me ajeitar, para me arrumar de uma forma que o noivo possa me receber. Isso é exemplificado e levado para a Bíblia, né? A gente tenta explicar que o marido também, nesse momento, quando é o noivo Jesus que espera a igreja, ele também vira noiva, embora ele não bote véu e grinalda. Mas ele leva isso como importante e passa a viver junto dela. E o entendimento, né? Ele tem o entendimento, é aquilo que você falou, quando o Romanos 12 fala, né? Que é a transformação da mente, né? Apresentando o teu corpo como sacrifício. Porque, de repente, para nós, homens, é algo muito normal casar para quê? Por exemplo, o meu cerimonial. Monique, não, eu quero fazer. Eu falei, por mim, fazer um churrasco no sítio. Todo mundo de bermuda. O negócio é jogar futebol. E vamos lá, as noivas vão festejar, os homens vão jogar bola, churrascada. A família dela é gaúcha. Falei, uma churrascada no sítio. Meu sogro ainda tinha o sítio na época, agora ele não tem mais. A gente faz lá no sítio, não tem nem custo do local. Mas aí ela pegou e falou assim, não, eu quero a cerimônia lá com a bênção e tudo mais. Nós já tínhamos feito o civil. E ela correu atrás e conseguiu fazer. Foi até no recreio. A gente, na época, morava na Barra, fez no recreio. E o nosso primeiro pastor foi quem levou a palavra. E foi uma palavra abençoadora do pastor de Jaumapim. Então, mas ele chorou mais do que ele. Ele se emocionou mais do que ele. Que legal. Que falei que foi um cisco que caiu no meu olho. Monique, eu vou te dizer. Se fosse aonde, naturalmente, eu faço casamento em casa de festa, aí eu já tenho uma estratégia básica, né? Eu levo um spray de pimenta. Se o noivo não chorar, é isso. Chorou muito. Ele vai com o cisco, cara. Hoje, os homens, eles têm essa liberdade. E é impressionante como depois eles vêm declarar. Até os votos, quando a gente faz reuniões no nosso trabalho secular, que é fazer a captação de celebração, para fazer a celebração. A maioria deles são filhos de cristãos, que não têm um pastor, que não podem ser casados por um pastor, porque já vivem, às vezes, maritalmente. Cada igreja tem uma doutrina, né? E saber isso, né? Muitas pessoas não sabem que você pode fazer o religioso com efeito civil. Nós estamos fazendo isso aqui na igreja. O projeto Aliança de Atitude, ele faz exatamente isso. Você não precisa casar no cartório e depois aqui. Está sendo feito tudo no mesmo dia. Então, eles dão entrada no trâmite, no cartório, da circunscrição dele, porque nós temos nesse semestre. Caxias, Nova Iguaçu, Santíssimo, Realengo, Campo Grande. Tem um mais longe. Tem gente de tudo que é lugar. De todas as áreas do Rio de Janeiro. De todas as áreas. E, como eu falei na reunião domingo, nós não temos aqui nenhum primo. Nós temos irmãos. Ele foi o primogênito. Deus não tem primo. Deus tem filhos. Se Deus tem filhos, tem irmãos. Deixa eu aproveitar o que vem na minha cabeça agora, para a gente evidenciar a importância desse movimento dentro da igreja, da Aliança de Atitude, começando a ser conhecida por todos os membros. Isso é fundamental para nós, na verdade. Porque nós já fizemos um casamento para 12 casais dentro de um presídio. E eu, curiosamente, fui lá, comecei a conversar um pouquinho com os detentos e tal. Meu querido, paz-me. 30% daquelas pessoas que eu casei e muitos daqueles que tinham cultos dentro do presídio, que eles faziam, aquele movimento lá, são filhos de pastores. De pastores, né? De pastores, de famílias evangélicas, de pessoas que conhecem a natureza. E eu falo, mas o que você está fazendo aqui? Ele, não, eu estou aqui só cumprindo um... Eu já estou até com a minha liberdade próxima, e eu quero fazer as coisas tudo muito certo para ter uma vida transformada. Aí eu caco meus botões, né? Por algum motivo você veio parar aqui, mas talvez que Deus possa aproveitar, né? Então, isso no movimento de família, agora, a gente precisa deixar transparente para os homens que estão chegando, que estão vivenciando essa aliança. Até a mulher vive muito mais, num percentual, a mulher vive muito mais isso do que o próprio homem. Mas se a gente deixar o entender que o que a igreja está promovendo, que o projeto Aliança de Atitude está promovendo através do Ministério da Família, é para colocar no coração das pessoas que a aliança é importante, é fundamental. A família estruturada vem com Cristo como terceira dobra, vem uma aliança com raízes fundamentais de uma família cristã e que sabe conduzir. Eu vejo, Roberto, que as pessoas, elas sabem, mas não têm um real entendimento. Isso, isso. Do que é a aliança verdadeira de um casal. Porque o que fala no mundo? Ah, amigado de fé, casado é. Isso é um jargão que você deve ouvir 500 vezes, mas eu já estou, né? E o homem vai falar isso, a maioria do homem secular, eu falo porque eu, antes de me converter, eu pensava isso. Eu falo por mim, eu já passei por isso, mas quando a gente tem uma transformação verdadeira, um encontro com Jesus, a gente vê que não é nada disso. É totalmente ao contrário. Foi o que ela falou, o Cristo é o noivo para a igreja. Aliás, a igreja é a noiva, o Cristo é o cabeça, ela está pronta, esperando. Então, ele tem que estar pronto para ela também. Então, nós, maridos, representamos quem? O Cristo. Então, mas porque tu é mais importante? Não, porque tu é mais responsável, mané. Vai ser mais cobrado. Tu é mais cobrado, mané. É, não é porque tu é melhor, não. Efésios 5, fala o quê? Eu gostei dessa. 22, 23, 24, legal, fala para a mulher. 25 até o 31, fala o quê? Só para o homem. Aí eu falo para os caras no casado, eu falo assim, bobão, a gente está ferrado, mané. A gente é mais cobrado, cara. Tu está achando que tu manda alguma coisa? Que nada, tu presta conta, rapaz. É verdade, né? Quando a mulher não tem máculas, é uma responsabilidade parcial do marido. Vai prestar conta, é. Uma coisa que é uma curiosidade, né, nesse domingo que passou, nós fizemos a segunda reunião de instrução. A primeira é sobre documentação e a importância da aliança. A segunda reunião é sobre mitos e ritos do casamento. Aí a gente desmistifica que eu não sou metade da laranja, eu sou um ser inteiro, um ser corpo, alma e espírito e como tal responsável por mim mesma e o meu cônjuge é a mesma coisa e juntos, né, como já somos individualmente felizes, juntos seremos mais felizes ainda para sempre, até a eternidade, seis meses depois. É o que a gente viu. Seis meses depois da eternidade. Vou gravar essa aí. Vou levar para mim. Viu, Monique? Para ser certeza. Seis meses depois da eternidade. É. Então, a gente passa isso para eles, um dos mitos que a gente quebra. E uma coisa que ficou muito marcante para mim nessa primeira instrução desse grupo agora foi quando eu toquei na história de Jó, porque é uma história conhecida por cristão e não cristão, né? É uma das histórias mais conhecidas secularmente também. A paciência de Jó, né? A paciência. Por isso mesmo, Monique. É. Porque a gente usa, né? Tem que ter paciência de Jó e acaba a pessoa sabendo qual é a história de Jó. Mas a gente não se atenta que tudo foi mexido, menos na mulher, né, Monique? Olha, com Deus é tremendo, né? Ele nos ama muita coisa. Manteve com a mesma esposa. Então, e a lépra foi nele. Foi nele. Deus fala para Satanás, não pode mexer. E no corpo dele físico foi mexido, mas na esposa ela não teve nem coceira. É verdade. Não teve nada. Ainda teve capacidade de fôlego para dizer para ela, abençoa esse teu Deus e morre. E mesmo ela pensando isso, achando isso, Deus não moveu. Deus não puniu ela, né? Aí tu deu uma só carne ali. É como é uma só carne. Então, assim, foi impressionante quando a gente falou sobre isso, quando a gente falou da aliança que é feita através do rompimento do imen. Como eles, os olhinhos, né, abrem, assim, parece que você está falando algo que estava fechado em sete chaves. Você estava dentro de um baú com chaves e as pessoas parecem, ó, é um tabu. É um testamento. É por isso, eu acho que é por isso que chama testamento, né? Porque é o que você recebe e às vezes não há para ler para ver o que você tem direito. É verdade. É por aí. E aí, nessa segunda instrução, a gente fala sobre isso, sobre os ritos e mitos. E na terceira instrução é vista toda a parte prática da festa mesmo, da cerimônia. Elas vão ver como é que elas vão entrar, porque a gente faz o cortejo. Por exemplo, o Roberto falou que fez no presídio. Nós tivemos o privilégio e honra de fazer também algumas casas de recuperação. Nós tínhamos uma missionária que fazia tudo isso que eu faço agora. A parte da festa, a parte da documentação. E nós íamos somente celebrar, né, vida? Porque era de um ministério com o qual a gente não fazia parte. Mas como o Roberto pode fazer... Abençoava dessa maneira. Ele era um juiz pastor. Abençoava, já fazia parte religiosa. A gente fazia parte da equipe dela para fazer isso. E a gente viu que a maioria fazia assim. O casal já entrava casado. Não tinha essa espera do noivo, da noiva. Então, eu fiz questão e não sei como a gente conseguiu, mas já foi estruturado, foi experimentado no primeiro semestre. Deu certo. Já entrou para o calendário da igreja. Se não, até o dia lá, 18 de maio, eu vou te dizer que era a minha maior expectativa. Por quê? Porque eu tinha 19 noivas para entrar com 19 cortejos diferentes, com seus padrinhos, com as suas damas, seus pais, suas mães. E um cortejo, às vezes, leva até muito tempo, dependendo do da nave, que é o caminho que se percorre até o altar, que se chama nave. Eu tive que orar mesmo e falar assim, como é que eu faço isso? Porque eu não podia pegar e falar assim, entra. E você sentar num lugar, até porque a nossa igreja é muito grande, sentar o convidado num lugar, se ela queria vir a noiva, que ia entrar no corredor 1. Então, nós tivemos o cuidado, é esse cuidado que a gente está tendo com o casamento, nesses detalhes, de botar os convidados sentados, aonde a noiva ia entrar, para ela ter esse prazer e esse momento da celebração. Vendo os convidados dela, porque aquilo ali para ela é marcante, né? Além dos convidados que está vendo, e ela também está sentindo aquilo ali no momento. E as tias, a madrinha, as vovó, tudo que é tirar foto hoje, filmar. Nós tivemos um casal do casados que casaram nesse primeiro aí. Nesse primeiro? Ih, que bacana, né? Eles não concluíram o curso por demanda de trabalho dele, não estava conseguindo concluir. Mas a gente mantinha contato com eles, e nós batemos muito em cima disso, sobre a aliança. Foi a aula que nós pegamos eles e demos uma chacoalhada, tivemos um bate-papo com eles pós, e isso explicando, fomos na casa deles, fazemos uma reposição, e conversamos a importância da aliança, deles estarem casados, porque ambos tinham vindo de outros relacionamentos, tinham filhos em outro relacionamento, e se uniram, tiveram filho no relacionamento deles. Então nós explicamos a luz da Bíblia. Os meus, os seus e os nossos. E aí, a importância deles quebrarem toda aquela coisa do passado, né? Muito feliz, ele mandou um convite para vir. É importante, o passado vem junto com a gente. Isso. Nessa instrução de mitos e ritos, por exemplo, o ritual do casamento diz que o noivo entra com a sua mãe, depois entra a mãe da noiva com o pai do noivo, que representa a união das duas famílias convidando para a cerimônia. E eu precisei explicar isso para eles. Vocês podem fazer dessa forma, se assim estiver no coração de vocês, mas vocês, cabe a nós, projeto Aliança de Atitude, passar para vocês, que na realidade, se você tem filhos, você está entrando nesta família, você e os seus filhos. Quem deveria te entregar para o altar, para Deus, para que o seu coração esteja inteiro, são os seus filhos, Maria. E a esposa, se ela tiver filhos que vêm com ela, esses filhos deverão também entregá-la, não mais o pai, porque o pai entregava a honra. A dama de honra é para carregar e dizer, a honra dela está aqui, estou deixando no altar, e nesse momento em diante, ela deve essa honra, não só mais a Cristo, mas também ao marido. Então, esses simbolismos que são feitos porque são passados de geração em geração sem nenhum entendimento e conhecimento, também são esclarecidos nessa segunda reunião. Porque isso se torna um memorial. A verdade toda é essa. É um memorial. É um memorial. É um marco ali naquele momento. E isso não é esquecido nunca mais. Já que eles entraram com todo esse entendimento, aquilo vai ficar marcado, e eles vão multiplicar isso para as pessoas, falando da importância que eles aprenderam. E isso é importantíssimo para a gente hoje, dentro da igreja, falar para essas pessoas. Existe uma simbologia nisso, mas isso torna-se um memorial na vida de vocês. Isso vai ser o marco da vida de vocês. As gerações de vocês serão abençoadas. Verdade. Através disso, dessa atitude. Tinha um casais... Só para você ter uma ideia... Desculpa, Guilherme. Não, só para você ter uma ideia, no primeiro projeto desenvolvido, vieram aproximadamente 700 pessoas. Em quê? É. 80%? Não era cristão. Não eram cristãos. De nenhuma igreja. Olha que top, né? É. Muito top. É um mega evangelismo. É. E a gente entende que o movimento que a gente está... Que a igreja, que o Ministério de Família está... Está direcionando essa caminhada, vai ser para algo ainda mais profundo, mais direcionado para esse povo que está vindo. Porque eles são específicos, objetivos, né? Então, assim, para falar para esse pessoal que ainda não tem o entendimento de um conceito de uma família cristã, ele vem meio que zerado. Ele vem que, pô, tá bom, é de graça alguns, nem todos. Olha a pergunta, olha a pergunta no outro casamento. É, o meu esposo não tem mais mãe. Eu posso... Ele pode entrar com a melhor amiga dele? Tem irmã. É uma pergunta sincera, né? Você deixa ele ter melhor amiga? Ela é sua melhor amiga? Não, a melhor amiga dele. Eu falei, então ela não pode entregar. Como assim? Qual o simbolismo disso? Qual o significado disso? Você está dizendo que se ela não deixar, você não casa com ele? Então, são coisas mínimas que parecem brincadeiras, às vezes são engraçadas, mas que por falta de conhecimento, o povo... Mas tem um fundo, além disso, tudo isso é espiritual muito grande. Também. E as pessoas não têm essa noção. É, outra coisa que a gente precisa ter noção... Não tem essa noção. Outra coisa que a gente precisa ter noção, e a gente está tentando, são muitas coisas, né? É. É que existem casais que, mesmo dentro da igreja, nós pegamos casais com 15 anos já convertidos. Não eram casados. 20 anos não eram casados. Vindos de outras denominações, alguns que já estão aqui. Ou seja, vivendo em pecado dentro da igreja. É, adiando, adiando, protelando um ato, que é o casamento. Por quê? O que a pessoa não quer? Por que o pastor não prega o suficiente? Não é isso. Nós temos que ter consciência, e queremos que eles saibam que nós temos essa consciência, de que, às vezes, a nossa fidelidade familiar não nos permite. Existem famílias que têm a crença de que se casar descasa. Então, vem com aquela bagagem... Isso é inconsciente. Ela nem sabe que não está casando, porque isso foi implantado de geração em geração. Isso é uma coisa que passa subliminarmente, não é uma coisa esclarecida. Você, fulana, não vai poder casar porque ninguém da família casou. Ou você, fulana, não vai poder casar. Não é assim. E é feito de uma forma que não se senta para se falar sobre isso. E vamos combinar, a igreja tem muitos assuntos, muitas coisas, Às vezes, não sendo no casado para sempre que é abordado isso. Às vezes, ali, um facilitador junto com cinco casais consegue detectar isso. Porque a gente precisa entender que, às vezes, a pessoa quer. Ela já foi instruída por um pastor e por uma autoridade, por um facilitador de casados para sempre. Sim. Isso é um bloqueio. Mas ela não tem estrutura emocional para quebrar essa fidelidade. É assim que a gente nomeia. Não sei se eu me... Caso essa fidelidade familiar que ela traz. Porque, assim, ninguém comia a cabeça do peixe. E aí, a pessoa continua sando peixe, sem cabeça, mesmo tendo a travessa grande. Mas não sabe nem por quê. Não sabe por quê. É uma tradição. Quando você pergunta, é porque foi passado. Igual quando você pergunta, qual a sua religião? Católico. Não praticante. Por quê? Porque o avô, bisavô, já é até um... Ou seja, é cultural. Graças a Deus. Contra a gente, essa coisa é cultural. Graças a Deus, de um tempo, de uns anos para cá, eu que sou bem velhinha, posso falar, já não é mais... O pessoal não diz que é católico automaticamente. Já se diz cristão, se diz evangélico. Mas antes você não podia dizer porque evangélico não era... Não te dava uma carteirada. Era um rótulo que tinha daquela pessoa que era... Enxergava assim. Isso. Os bíblias. Os bíblias. Os bíblias. Então, hoje não mais. Então, assim, essas coisas precisam ser entendidas. E eu creio que, com a instrução que tem sido dada pela Gilce, pelo Carlinhos, aos ministros, ao Ministério de Família, para os casados para sempre, que eles têm esse entendimento. Que uma coisa é eu querer fazer, outra coisa é eu dar conta de fazer. Sim. A gente não pode espiritualizar tudo, não pode almatizar tudo, mas a gente precisa ter o equilíbrio e a dosagem, a expertise de saber ver. Então, o projeto Aliança de Atitude, além disso, tem uma pastora nossa daqui, a pastora Nara, que se prontificou em atender casais que precisem na área espiritual. E nós temos atendido os casais que ainda não têm liberação para casar emocional. É feito uma coisa assertiva, né, vida? Perfeito. Quando é do menino, vai com o menino. Quando é da menina, vem comigo. Um discipulado, uma orientação específica. Porque tem gente, por que você não quer casar? Não quero casar porque não quero casar. Não vê sentido na coisa. Não tem sentido. Aí você, não adianta você dar essa explicação. Não é um papel que vai fazer que eu esteja casada. Isso, isso aí é o versículo. É o versículo secular usado para não casar. É, da Bíblia. Secular. É isso aí mesmo, Monique. É isso aí. As frases vocês já conhecem. E a gente já trabalha especificamente de ouvir, né? Então me fala como é que você acha que deveria ser, o que você não concorda. Isso requer um tempo, requer um tempo, mas é maravilhoso você encontrar. Vale a pena, né? Vale a pena. Aproveitar até a oportunidade, né? Se você puder colocar essa conversa lá no finalzinho, vai ser muito importante. Nós estamos empreendendo um curso de celebrantes que vai ensinar pastores, ensinar não, pelo amor de Deus, que vai dar um tom de uma orientação para fazer uma cerimônia não tão voltada para a pregação, mas para aberta para o reino, para o relacionamento, se abrange cristãos e não cristãos. Exatamente. É algo evangelístico, né? Quando entra uma pregação, porque eu faço casamento, eu faço casamento para... Vou nessa aí, preciso. Junto com pastores, junto com padre, junto com a própria pessoa da família. Então, como é que a gente percebeu isso? Nesses seis mil casamentos, dentro do cartório, a gente conseguia colocar o tom cristão sem se apresentar a que eu sou, né? Foi o que aconteceu com o Senhor. Exatamente. Então, o que nós tiramos disso? Nós estamos preparando um curso para quem quiser entrar nessa área de celebrar com facilidade, com harmonia, com prazer, com graça. Sendo a luz da palavra de Deus de uma forma bem sutil, mas porém com sabedoria, né? Com sabedoria. Que alcance o coração, porque o importante é alcançar o coração daqueles que estão ouvindo. Se não alcançar, de nada vai valer a tua palavra. Porque as pessoas são boas, elas só estão seguindo movimentos errados. Quando elas chegam no cartório, alguns, eu já ouvi de alguns, olha, doutor, por favor, eu só quero o civil. Eu fui fazendo um casamento de um casal, uns senhores, e o filho chegou, não, doutor, por favor, é só o civil. Aí eu pego, peraí, só um minutinho, o senhor é testemunha, certo? Sim. Apesar de ser filho, certo, tá? Aí eu perguntei ao casal, tem algum problema eu avançar um pouquinho só na parte de relação, sem definir algum tipo de religião? Doutor, o senhor pode ficar muito à vontade. Olha só. Aí eu falei pro filho, então, deixa eu só terminar aqui um pouquinho, que já já eu entrego ele de volta pra vocês. Querido, foi maravilhoso. Então, às vezes, a gente enfrenta resistência. Tem as resistências, mas tem pessoas que têm sede, que estão querendo. Então, eu acho que, eu entendo que, com esse curso, a igreja podendo, assim, aproveitar, porque eu fui até convidado por uma outra instituição pra colocar isso na plataforma deles. Eu falei, calma, que o negócio ainda tá sendo preparado. Vamos cuidar da casa primeiro. Vamos cuidar da casa primeiro. Então, é um mercado crescente, é um mercado que existe uma proporção imensa em que a celebração em si, ela tá voltada apenas pra história. Muitos deles voltam pra história. E eu faço o inverso. A história contada pelos próprios noivos é a melhor forma de expressar pras pessoas que os conhecem que são mais verdadeiras do que qualquer outra história. E a gente fala de uma amplitude, de um relacionamento, sem ser especificamente religioso, mas com a graça manifestada como terceira dobra. cansa como eu falei aqui, o coração de muitos. De muitos. De muitos. Estão sendo alcançados por uma palavra com sabedoria, como eu falei lá no início. Você vai falar sobre um conhecimento milenar, um ensino milenar, você não citou bíblico, você tirou apenas a palavra bíblia. Isso. A bíblia é um ensino milenar? Sim. Foi escrito há mais de 4 mil anos. Você quer ver uma coisa? Há dois anos atrás, o primeiro casamento que o Roberto me colocou pra fazer foi de uma pessoa que era um bandista com um ateu. E eu declarei primeiro o Coríntios 13 e ele ouviu achando que era a música do região bando. Chorou e tudo. Renato Russo. Eu fiz uma entrevista com... Você abençoou. Abençoei. Estão casados até hoje. Eu fiz uma entrevista com um ateu. Eu falei... Olha, doutor, o senhor não leva a bíblia, não fala de Deus. Eu falei... Cara, não tem problema nenhum. Mas eu posso usar esse texto que fala do amor na sua essência? Decisão e escolha. Ele... Pode. Como é que é? Aí eu falei lá uns trechinhos. Ele só não fala a respeito de Deus nesse negócio aí. Eu falei... Aonde? Não sabe. Fala do amor o tempo todo. O amor o tempo todo. Entendeu? Mas tem um pedacinho assim. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é, em parte, será aniquilado. Tremendo, não é? Essa vivência que a gente teve de casamentos coletivos fora, essa vivência de a gente ter que fazer, às vezes, a parte civil, colhendo somente a assinatura e outras pessoas celebrando o casamento, nos capacitou a estar fazendo isso de forma mais prática. por isso a gente quer... O Roberto teve essa... Depois de quatro anos de muita insistência, de falar para ele, poxa, a pessoa não tem entendimento, porque é uma coisa você pregar no púlpito. Eu hoje não saberia pregar no púlpito, eu sei ensinar, que a minha chamada é para ensino. O Roberto celebra, ele é referência, mas ele não tem o hábito de pregar. Então, às vezes, acontece muito, né? Meu pastor querido, uma coisa é ele ir lá e abençoar com alguém que saiba celebrar. Porque celebrar casamento não é igual fazer um culto. E isso precisa ser quebrado, esse paradigma, né? Não é a hora de... Já aconteceu de fazer casamentos, né? De chegar lá e o pastor ensinar o casal o que pode e o que não pode. Na hora de festejar. Na hora de tomar o vinho. Foi o que Jesus foi fazer lá, mexer no vinho na hora da festa. Ele não foi ensinar o casal, nem chegou perto. Não tem dizendo que ele foi lá e dizer ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Essa instrução é dada antes ou durante ou depois, né? Mas não na celebração. Então, isso a gente tem visto. Essa experiência do Roberto tem nos trazido embasamento para fazer o projeto Aliança de Atitude. A gente crê que essas pessoas que foram alcançadas no primeiro semestre hoje são voluntárias. Isso. E eu gostaria de enfatizar que a intenção não é a gente casar essas pessoas que não tiveram permissão emocional para casar, mas é casar o novo convertido. Que ele chegou nessa situação e ele vai ter um pouquíssimo tempo de entendimento e de convívio com o corpo de Cristo, né? Através da célula, ou seja, através do frequentar a igreja, que ele possa consertar isso para que ele libere as outras bênçãos que são vinculadas. Deixa eu fazer uma pergunta. E como que faz para acessar esse casamento, esse projeto Aliança? Se inscrever, né? Se inscrever. Esse semestre já está fechado, né? Já. Agora, só no próximo semestre. Maio. Maio. Maio e no segundo semestre, outubro. Ah, não sempre é maio e outubro. Maio e outubro. Mas antes que aconteça maio, é aberta já as inscrições, é isso? Sim. A realização do próximo casamento será em maio. A gente só precisa que essa data seja fixada com os outros projetos. E em outubro. Já existe uma pré-data, mas a gente não vai lançar aqui agora. Mas maio e outubro de 2024 vai ter. Já está fechado. E agora nós vamos ter o próximo dia 19 de outubro agora de 2023 nós vamos realizar o segundo projeto que nós já temos hoje 20 pessoas resolvidas. Casais. 20 casais. E alguns já estão resolvendo. Então a gente só vai saber quantos de fato vão casar no dia 6 de outubro. É. porque nós... Faltando uma semana praticamente. É, porque a gente depende da papelada do civil, de tudo isso. Os que estarão aptos no caso para poder... Uma outra coisa que ficou muito forte no nosso coração é que a gente possa receber essas pessoas e que elas entendam. E assim, veio casar, né? Amor por gente. Hoje, eu tive o privilégio de poder agradecer uma das servas do projeto que ela está fazendo toda a parte não é tecnológica, como chama? Olha a pessoa velha. Digital? Digital. Então ela formata toda a forma escrita porque quando você fala sempre da mesma forma é mais fácil da pessoa captar. Ela fez os convites para as noivas mandarem para os seus convidados. Então ela tem se envolvido e ela somente tem uns dois ou três empregos igual a mim. Então assim, a gente está trabalhando... Deus não chama isso de desocupado. Deus não chama isso de desocupado. E eu falei para ela assim, num ano onde Deus determinou que a nossa frase, nossa colocação em primeiro lugar seria amor por gente, você me faz me sentir muito bem em ver você viver isso. Porque ela é minha discípula também, ela é serva do projeto. E nós encontramos eles aqui. o Roberto foi lá na frente receber na integração. Integração. E ele chegou e ele estava se reconciliando com Deus porque eles iam casar e já estavam vivendo juntos. Eles já tinham colocado papel no civil e estava assim, casa no casa, casa no casa. Eu sei que nós em dois meses os casamos, são nossos discípulos, estão na célula. Já está no alfa. Já está no alfa, já fez, já está no terceiro curso de homens. De homenidade, labrindade. Elas já fizeram casados para sempre, em um ano de vir, já está servindo. Então, ver quando a pessoa se entrega, que a igreja funciona e tem como capacitar. nos cursos, que ali a gente só está como falicista ditador. Isso, isso, é verdade. E tudo vai depender da entrega deles, porque até Jesus só fala, só cearei contigo se você permitir, se a pessoa permitir, porque Jesus não invade. É verdade. Então, vai depender da entrega deles. E eles se entregaram. Isso é ensinável. Então, esse casal que chegou, que é a Daniela e o Juan, a cidade, eles nos dão o apoio e a nossa parte jovem da coisa, porque a gente precisa ter um olhar mais jovem, eles são mais novos que nossos filhos. Então, essa juventude aí, a tecnologia com eles está voando. Mas o slide aí, ela resolve tudo. Então, ela pegou essa ideia do projeto, fui eu que fiz o casamento dela, nós fizemos a parte de ornamentação, fomos comprar vestido, fomos buscar as flores. Teve drone. Se existisse santa, como não existe, seria Santa Jaque casamenteira. Santa esposa do Antônio. Seria o Antônio. Não, seria o nome da Jaque. Por aí. Aí, eles vieram, foi o primeiro casal, não, nós já tínhamos casado mais três antes. É. Do casados para sempre. Em três anos, nós fizemos bastante casamento já aqui. aí fizemos, eles entraram no projeto com a gente, já estão com a gente e os casais que casaram no primeiro semestre também já pegaram essa visão. Porque hoje, os servos do projeto Aliança das Estudos são os casais que casaram em maio que estão nos ajudando. Gratidão, se chama. Gratidão. E eles entenderam e alguns não entenderam, tá? Alguns que não, porque nós tivemos um parceiro que é o aluguel de vestido de noiva de felicidade, e aí aqui fica a minha gratidão ao Paulo, que ele cedeu os vestidos gratuitamente, sem cobrar nada, no primeiro semestre. E ele não, não, não é da nossa denominação, mas ele é um homem cristão. E elas puderam ir até as lojas e escolher. Depois disso, Deus me deu um ateliê e agora eu estou cedendo para elas, né? De maio para cá. mas elas puderam ir. E através dele, Quando as pessoas estão mais deliberadas, elas chegavam lá e perguntavam, por que que vocês estão dando isso de graça para a gente? Porque, na realidade, não é a igreja que está dando, são os irmãos que estão se posicionando. Então, a primeira coisa que a gente quer é que isso formente, que isso multiplique. Que aquele que foi servido entenda que ele pode servir de alguma forma. Fazendo como a igreja de atos fazia. todo mundo, um ajudando o outro e eu compartilhando, né? Um ajudando o outro. Então, se você não sabe, hoje a gente precisa de pessoas que trabalhem com flores, que trabalhem com decoração, com costura. É um projeto que envolve muita gente. E muita mão de obra específica. Muita mão de obra. E específica. mas a gente precisa... É que isso é, hein? Tem. Tem. Mas a gente precisa divulgar isso melhor e a gente acredita que esse canal aqui vai ajudar e muito. Ó, então, pessoal, se vocês têm essas habilidades que a Jack colocou aqui, vem servir, vem se botar à disposição para ajudar outras pessoas. A Jack, por favor. Por favor. O reino é isso. É verdade. Muito boa. Nós pegamos... Como é que foi feito o primeiro? No primeiro, a gente ali com o nosso espaço e o banner, as pessoas passavam, aí voltava. Aí, o Espírito Santo mandou eu voltar aqui porque eu sou maquiadora e eu quero ajudar vocês. Que benção. Foi assim que foi montada a equipe. Meu Deus. Aí, voltava o outro. Ah, nós temos um rapaz que caminha com a gente muito tempo, que é outra história. a esposa orava durante muitos anos para ele se converter. E dele fazer casamento escutando o Roberto fazer e caminhar com a gente no escritório fazendo uns casamentos internos que a gente faz. Ele decidiu eu sou dessa igreja do Roberto. E a palavra diz isso, né? Você ganha primeiro para você, para depois... A esposa dele é muito envolvida que é a Isabel e o Luiz. É tanta gente que se a gente falar de todo mundo, né? É a César que é de César. Ele montou uma equipe de fotógrafos para fotografar. O casamento é fotografado, depois eles tratam as fotos e entregam sem nenhum custo. Olha isso. Olha que lindo. E eles são profissionais de casamento. Uau. Porque fotógrafo, ele pode fotografar várias coisas, mas fotografar casamento é específico. Espera aí. São cliques específicos. Sim, é verdade. E ele se batizou aqui. Hoje, membros são da Vila da Penha. Hoje, tem uma célula lá. Glória a Deus. Olha os frutos. Frutos. É isso mesmo. frutos. Então, assim, não é só fazer uma festa de casamento. Talvez o membro possa passar e ver aquele estande ali marcando a captação, mas é muito mais que isso. Nós temos casais que estão grávidos da lua de mel de maio, do reino crescendo. Lindos, né? Multiplicando. Nós já temos netinhos do projeto. Mas olha só, essa inscrição é feita pelo site da igreja? É. É feita pelo site. A gente fica ali só para lembrar o pessoal. Então, a gente sempre vai ficar... Quando abrir a inscrição, a gente vai ficar por um determinado tempo. A pessoa hoje que está ouvindo aqui o podcast, ela entrou no site da igreja, ela tem acesso. Ministério da Família. Ministério da Família. Vai direto no Ministério da Família? É, que é Ministério da Família. Quando estiver aberto, o QR Code vai estar aberto lá. Então, assim, tem que estar aberta a inscrição no momento. Está fechado porque desse ano, 2023, já foi que um... Senão, não para de captar gente. Se não, é muita gente. Quando abrir, a pessoa tem que ficar antenada, é claro, acompanhando as nossas redes sociais. O Ministério da Família Atitude, né? Vai lá no site da igreja, Batista Atitude acompanha aí para você poder ficar ligadinho e receber esse presente porque isso é bênção, hein? Custo? Zero. Olha, no primeiro evento nós cobramos, foi cobrado 25 reais por pessoa porque a gente não consegue comida e decoração, tem transporte, tem tudo isso. Mas foi o que as noivas pagaram. Nós conseguimos. Para aquelas que não podiam, algumas fizeram por sua conta, mas nós tivemos buquê, o vestido, sapato, nós tivemos uma irmã que doou, mandou ir na loja Sonho dos Pés, vou fazer propaganda sim, porque ela patrocinou Sonho dos Pés da Barra e do Dantal e mandou que a noiva escolhesse o sapato que ela quiser. Olha isso. Deu para 10 noivas, não tinha valor, deu, deu dando. deu dando. Não pediu propaganda, agora que eu estou falando isso pela primeira vez da felicidade. Dá honra. A gente tem que dar honra a essas pessoas. Então, foram parceiros do primeiro. Quais foram seus parceiros no primeiro? Foi felicidade, que é aluguel de roupa, noivas e trajes de festa. Foi o Sonho dos Pés, a loja específica porque é uma franquia, então foi Barra Shopping e Dantal. Foi a Luciana Costa do Algarve como decoradora que deu o trabalho dela e a sócia dela, que agora eu não lembro o nome, me perdoa, amiga. E o Luiz, fotografia, né? Maquiadoras foram muitas, a Joyce. Colocaram a disposição para estar maquiando no dia. Maquiando e penteando. No dia, né? No casamento. Exatamente. Tudo que as noivas ganharam, se fosse colocar isso monetariamente, foi muito grande. E a gente sabe que depois elas ofertaram. Então, agora eu recebo noivas falando assim, Jaqueline, eu posso ajudar com alguma coisa? Então, eu já recebi roupa, nós tivemos dificuldade de roupa de daminha, né? Para as daminhas. Nós emprestamos roupas das mães das noivas, que não tinham. Tinha mãe que não tinham vestido para vir. Verdade. Para ficar especial naquela fé. A nossa igreja é uma igreja muito grande. A gente tem da pessoa, né? Mais simples. Vou pedir aqui ao vivo e a cores. Você que lida com os homens, terno e gravata, é coisa difícil, porque os meninos hoje não usam mais. Não usam mais. Até o doutor não usa mais todo dia. que há um tempo atrás e eu olhava para ele e estava de gravata. Quase dormia de gravata. Mas, graças a Deus, isso foi abolido. Mas, para a hora da cerimônia, a gente precisa. Então, assim, os ternos do Roberto saíram do cabide, foram emprestados. O Felicidade também alugou por um preço bem em conta. Mais em conta, né? E a gente conseguiu suprir. Mas, para esse, por exemplo, eu tenho poucos ternos e os meninos são um pouquinho maiores que o senhor aqui. Então, não dá para encaixar todo mundo na forma dele. Mas, depois, é só passar a numeração que aí eu boto no grupo dos homens lá e vamos embora, né? Rapaziada, pessoal. A gente pretende fazer isso, emprestar, a pessoa usar e devolver lavadinho, bonitinho. Você pode tanto emprestar como a pessoa usar como pode doar para o projeto. Se fosse há um tempo atrás, eu já doei alguns, mas eu tenho uns lá que eu posso emprestar. Já dá, né? Estou pensando, estou abençoado. Amém. Então, essa eu acho que é a ideia principal, instruir os casais. Então, são esses três pilares que vocês trabalham lá para poder, a pessoa, ela está escrita e participando do projeto Aliança, de atitude. Agora, é pré-requisito que ela assista os três encontros. Sim. Amém. Pelo menos. E que ela faça, ou que ela tenha já contraído o casamento no civil ou que ela vá contrair no dia. Não pode, porque isso teve procura, tá? Ah, eu posso participar só da bênção. Salam. Como a gente também recebe pessoas não cristãs, teve gente, ah, eu quero só o civil. Falei, então, não é o nosso projeto. Por isso que é toda essa entrevista. Essa preparação mesmo. que é o que é o mais trabalhoso, no caso, você disse que ligou para cento e quantas mulheres? Cento e sessenta e oito. No primeiro. Quantas vezes? Três vezes. Só isso. É. Se você me... Deixou a deteja. Nós temos registrados através do WhatsApp o motivo por causa... Porque cada uma não chegou ao altar. Porque para... O Espírito Santo foi muito específico. Ele chamou a igreja para batizar mil pessoas. Então, a gente não podia... E muitos deles não podiam batizar exatamente por causa do casamento. Então, a gente... Eu falei, não vou perder. Se depender de mim, eu vou ligar. Eu fiquei quatro meses só em prol disso. O meu patrão adorou, né? É. Que eu trabalho... Minha esposa. Não, eu trabalho para ele no trabalho mesmo, como celebrante. Celebrante. Como celebrante. E aí? Ele fechava e eu... Ele ia celebrante. Eu ia só fechando... Eu ia só celebrando. Eu ia celebrar. Mas a Aline lá, que também é a nossa... Também é serva do projeto, né? A Aline e o Felipe... A Aline deu essa retaguarda, fez a minha parte do escritório e eu trabalhei com a Aline. Gente, é... Sim, a gente chegou ao assunto aqui... Inesgotável. Ah, inesgotável. Eu vou falar do que vem mais vezes. Hoje até extrapolou, mas é porque eu vejo que é de suma importância. Como a gente conversou naquele dia lá na... Foi numa conversa na lanchonete aqui da igreja, né? Sim, sim. Sentado aqui, ela me parou. Eu queria falar sobre o projeto. Tem como gravar. Vamos gravar. Vamos marcar o agar. Então, assim, eu quero agradecer a vocês por vocês terem vindo aqui e ter elucidado. É muito importante as pessoas entenderem que o Ministério da Família, ele é muito grande aqui dentro da igreja. Verdade. Oferece muitas coisas. Nós fizemos aqui vários podcasts falando do casados, do pais, do crawl. Falamos aqui do Currículo das Mulheres, dos cursos Mulher Única, Mulher que Prospera, de todos os outros cursos. Do Currículo Hombridade, que são 11 cursos, né? Vamos fazer aqui também com a Gilce e com a Beth falando sobre o... Flor da Pele. A Flor da Pele que vocês estão fazendo, que é, assim, top demais. Você leu? Você tá lendo? Não li não ainda, porque eu tô ministrando os cursos, tô nessa correria de cursos. Então, lá tem um acordo, fiz a primeira aula, ele já fez a primeira aula. Eu vou ler. Vou fazer isso pra ele. Bom. Uma correria de cursos, né? Então, assim, eu falei, vou ler esse livro aí porque me deixou intrigado. E pra eles também que dão aula, né? É, a gente precisa se aprofundar mais, é um conteúdo bem relevante. Então, assim, o Ministério da Família, ele é algo que eu vejo que é do coração de Deus. Verdade, amigo. Porque foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família, né? E o primeiro milagre também. O primeiro milagre foi feito em casamento. E aí, tudo vê qual é a importância, a simbologia de tudo isso. Então, a gente tem que agradecer sempre a Deus por isso, por preparar pessoas como vocês que se colocam à disposição e estão aí trabalhando. E o melhor de tudo, a remuneração vem de Deus. É verdade. Porque nós trabalhamos no reino e para o reino ainda somos financiadores do reino. Verdade. Então, as pessoas têm que entender isso, que nós fazemos isso como gratidão a Deus, né? Por amor a Deus e ao próximo. Verdade. Porque o primeiro amor é a Deus, né? Jesus veio e resumiu dez mandamentos em dois. Amar a Deus e amar ao próximo. É a cruz, né? Vertical e horizontal. E o amor de vocês é em prol de Deus, em respeito e reconhecimento que Deus faz na vida de vocês. Verdade, é. E tem feito e creio que vai sempre fazer. E amor ao próximo, porque essas pessoas sejam abençoadas, alcançadas por Deus. Eu creio que tem sido alcançada de uma maneira, assim, sobrenatural, pelos testemunhos que vocês têm dado aqui. Que estão inseridas em células, fazendo os cursos do Ministério da Família. Ou seja, estão dando frutos. Olha aí. Já abriram uma célula lá na Vila da Penha. Multiplicando a 30, 60, 100 por 1. Amém, é isso aí. Eu creio que esse projeto aí vai alcançar outros como outras igrejas já estão pedindo apoio. É verdade. Na hora que estiver totalmente estruturado aqui, tiver, como você disse, já tudo pautado, na parte gráfica, ok? Isso. Para instruir as pessoas, vai ser benção. Então, assim, nossa igreja hoje, glória a Deus por isso, é uma referência. Isso porque o nosso pastor é muito abençoado. O pastor José é um homem visionário. Amém. É visionário e abraça, né? Verdade. Verdade. Nós estamos em ministérios há 30 anos e, como já falei, a gente sempre trabalhou com casais. Então, nós aconselhávamos pastores, líderes de ministério, essas coisas. eu vejo que o que a gente tem de diferencial aqui, isso precisa ser fomentado para que mais pessoas comecem a fazer isso, é que nós não temos primos. quem chegar aqui é bem-vindo. É abraçado, é chamado de novo. Quem não tem diferencial, não tem escolha, não é porque é por inscrição. Então, você entra no Google Forms e você é captado para fazer o curso. Ah, se sobrar vaga, não é assim. Porque todas as outras denominações a qual eu, Jaqueline, tive acesso, sempre foi assim. Existiram cursos que eu quis fazer para me capacitar, mas se você não é daqui, você não pode fazer. Aqui é aberto. Aqui não é. Já fomos até convidados, olha, não dá, vocês não vão filiar aqui. Vocês sabem, aqui no Currículo Hombreidade, a gente passa muito por isso. Pessoas de outras igrejas vêm se capacitar aqui para levar para a igreja deles. E a gente dá todo o apoio. Eu trouxe aqui dois membros de outra igreja que fizeram o curso comigo, fizeram o currículo todo comigo, caminharam. Trouxe aqui, um é pastor, outro é diácono. Honrei eles, por quê? Porque eles vieram aqui se alimentar, para levar para a igreja deles. Entendendo que aqui é uma igreja séria. Amém. Faz o quê? Abre portas para outros. Eu acho que isso é muito importante, porque Cristo vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar a denominação. É verdade. E hoje, hoje ser cristão, você consegue fazer isso dentro de casa. Mas viver em Cristo, ter a comunhão do ato dos apóstolos somente numa igreja. E eu quero dizer que hoje nós temos o privilégio, não é vida? Verdade. De poder saber que não há excepção de pessoa. Não tem o pobre, não tem o rico aqui. Isso não é visto. Não tem se é Iba, Atitude, carteirinha ou futebol clube. Não existe. É para quem quiser. É verdade. Então, eu posso levar minha prima, minha amiga? Pode. Tanto que a inscrição está na internet. Está aberto. Mas não é crente, não tem problema. Aí tem aqueles que querem às vezes dar aquela desculpinha. Aí já foi lá, não precisa ter vindo, não. ela quer casar, se encaixa, quer o civil e religioso. Então, assim, isso não é só nisso. Eu quero deixar isso registrado. Amém. Que essa é a diferencial que ganha o meu coração. Amém. Então, assim, a gente quer agradecer vocês muito. Foi, assim, edificante esse bate-papo aqui. Obrigado, Roberto. E é um prazer estar com vocês aqui à mesa falando desses temas e saber que vocês têm sido instrumento de Deus. Muito obrigado. vocês de casa. Então, acessem as nossas redes sociais, arroba Ministério da Família Atitude, ou pelo site, quando abrir inscrição. Agora, quando vai abrir? Fica ligado, gente. Vem à igreja, participe dos cultos, insira, assim, uma cela, começa a fazer parte de uma célula, né? A célula vai te ajudar muito. Depois tem os cursos do Ministério da Família. E aí vocês vão ter acesso a essa benção aqui. Esse casal foi chamado por Deus para estar aqui na igreja implantando isso. Amém. Bom, agradeço vocês. Deus, assim, continue abençoando. multiplicando vocês, a família, os filhos, os netinhos. Aleluia. a gente está aqui disponível para estar trazendo conteúdo relevante a vocês. Curta, inscreva-se no canal, compartilhe. Se quiser deixar um comentário, mas o mais importante, inscreva-se no canal, porque quanto mais pessoas inscritas, esse conteúdo relevante alcança outras pessoas. Obrigado vocês por estarem conosco. Que Deus abençoe vocês. Paz, saúde e prosperidade. E até a próxima. Em nome de Jesus. Amém. Se você assistiu a esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos. Tchau, tchau.